da segurança patrimonial, da segurança física, hoje nós estamos trazendo um assunto importante aqui no nosso Obinar. Meu nome é José Roberto Sevieri, eu trabalho na LASEC, que é a Feira Latino-Americana de Segurança. Essa feira acontece aqui em São Paulo, acho que vai ser em São Paulo ainda, e acho que vai ser em 2022, está dependendo da pandemia. A pandemia é que está norteando o nosso caminho, mas a gente está atento, estamos vendo que a pandemia está diminuindo, a vacinação realmente está funcionando, e já já a gente vai poder lançar a nossa data da próxima LASEC. Logo, logo nós vamos já ter a terceira edição na rua, para a gente mostrar todas as tecnologias ao vivo, presencialmente, da forma que vocês sempre participaram. Quem está aqui comigo também é o Gledson Fernandes, ele trabalha na Hoffer Eventos e também faz parte da LASEC, está sempre com a gente, nós fazemos juntos essa feira, e já estamos tudo preparando, né Gledson, para a gente começar logo. Boa tarde a todos, boa tarde Luiz Fernando, obrigado pelo aceite do nosso convite aí no webinar. Estamos preparando uma bela LASEC, temos certeza aí, não sabemos ainda se vai ser 2022 ou 2023, mas vem surpresa boa pela frente. Estamos construindo todos, todas as pontas para trazer um grande evento para esse setor que merece, e que esse setor que não para. E hoje vamos conhecer um pouquinho mais dessa, da proteção de dados, porque a nossa vida está dentro de um smartphone, né? Então, vamos aprender um montão hoje, assim como nós também estamos preparando para levar todas essas soluções para dentro da LASEC em breve, CBL. É verdade, logo, logo nós estaremos por lá, e essa pandemia, ela acelerou vários processos, e um desses processos foi o sistema digital. As pessoas acabaram com essa história de home office, de office school, de anywhere office, e tudo foi para o celular, tudo foi para os computadores, tudo foi para o digital, e é claro que a criminalidade acompanhou esse movimento. Portanto, a criminalidade foi para lá, foi tentando fazer os seus roubos e os seus ataques nos sistemas de hacker, nos sistemas das empresas, dentro dos seus servidores, os funcionários foram tudo para casa, então toda aquela proteção que você tinha com os servidores da empresa, dentro das casas das pessoas, não tem. Então, começaram a se abrir um monte de portas novas para a criminalidade, que não existiam, bem como os smartphones também começaram a ficar muito, como se chama, vulneráveis, porque simplesmente essa pandemia chegou de repente, e as tecnologias, mesmo que rapidamente, não ficam tão rápidas assim, e dando chance para todo esse tipo de trabalho. Por isso que a gente convidou, e o Luiz Fernando Coppel atendeu, muito obrigado Luiz, por esse atendimento, ele é da Gold Lock, ele é o diretor comercial, e vai trazer a gente um pouco mais de informações sobre a proteção e blindagem de smartphones contra os ataques de hackers. Então, boa tarde, meu amigo, obrigado por ter vindo com a gente aqui, e por favor, conte para a gente que ataques que apareceram, que já existiam, e como é que eles estão sendo evitados agora, e como é que as pessoas podem se virar com isso tudo, e se isso também está atingindo as empresas, porque as empresas, muitas delas, dão celulares para os seus funcionários trabalharem, não deixam que eles funcionem com os seus celulares particulares, e sim com os celulares da empresa, é uma realidade. Vamos lá, boa tarde, amigo. Opa, boa tarde, Sevier e Clédson, boa tarde a todos, primeiramente agradeço também pelo convite, e é um prazer estar aqui com vocês, então realmente acho que vou compartilhar a minha tela, tem uma apresentaçãozinha legal para fazer, acho que vai ilustrar bem também esse assunto que você comentou, que é um assunto bem quente, bem atual no momento, e realmente as pessoas têm essa necessidade de proteção, de segurança, nesse meio digital, e principalmente no smartphone, que é literalmente a vida das pessoas, está tudo lá dentro, então temos bancos, informações pessoais, contatos, fotos, arquivos, então realmente qualquer ataque, qualquer brecha, realmente o criminoso consegue fazer um estrago bem grande, então realmente é bom a gente sempre estar atento às novidades do mercado, às novas tecnologias, para poder se proteger da melhor maneira possível. Então vou só compartilhar aqui a minha tela um minutinho. Enquanto isso, nós estamos aqui com a audiência do Enilton Justino, muito obrigado por estar com a gente aqui, Enilton, o Edson Cavalcantes também está com a gente aqui, e é verdade o que você falou, Luiz Fernando, a nossa vida está no smartphone, inclusive hoje eles estão sequestrando, não é as pessoas, mas estão sequestrando os smartphones para poder fazer pics, que loucura, vamos lá! É bacana, você vê que é muito mais lucrativo, é muito mais fácil do que realmente fazer um sequestro de uma pessoa física, pelo smartphone você realmente consegue um lucro, uma facilidade muito maior, muito mais prático, e realmente consegue causar bastante danos para as pessoas, para os patrimônios e tudo mais. Então deixa eu só passar aqui o slide, eu vou falar rapidamente sobre a empresa, para quem não conhece a Gold Lock, que foi fundada em 2003 em Israel, e a gente trouxe ela para o Brasil em 2005, então já temos um longo caminho aí no mercado, e nós fomos os pioneiros na tecnologia de criptografia para telefones celulares, então naquela época não existia ainda os aplicativos, smartphones, a gente tinha um próprio aparelho seguro para a comunicação realmente segura de voz e dados entre as partes. A empresa ficou super conhecida, inclusive a solução está presente em mais de 20 países, em todos os continentes, nós somos líderes de mercado global nesse segmento, de comunicação segura, e atualmente referência mundial na proteção de dispositivos móveis. Um grande diferencial da empresa é o licenciamento pelo Ministério da Defesa de Israel, e com o tempo a gente foi agregando novas soluções, novas companhias no nosso portfólio, atualmente a gente tem um portfólio também bem amplo, bem grande, e a gente trabalha com grandes empresas privadas e públicas aqui no Brasil, além de órgãos governamentais e militares também. Então vamos passar aqui para o nosso mercado, que a gente está falando realmente de proteção e blindagem de smartphones. Nessa primeira linha a gente tem um dado bem interessante, são mais de 230 milhões de celulares no Brasil, então existem mais aparelhos do que habitantes, porque muitas vezes as pessoas têm dois ou três aparelhos, como a gente comentou no começo, a pessoa utiliza o smartphone para tudo, é literalmente a vida da pessoa, a pessoa muitas vezes é dependente, não consegue ficar sem, que já fica em depressão, ou já realmente fica com aquela necessidade, então as pessoas realmente têm que tomar as medidas necessárias para se proteger e para não sofrer nenhum tipo de ataque ou ameaça digital. Como a gente falou, na verdade é interessante também que antigamente a gente tinha que convencer os clientes a comprarem as soluções, e realmente que eles tinham que se proteger. Hoje em dia basta a pessoa realmente ligar a televisão, abrir a internet, uma revista ou um jornal, que vai ter ataques ciber, principalmente no celular, assim diariamente. Esses ataques são cada vez mais comuns e sofisticados, então os criminosos cada vez mais vão se superando, criando novas técnicas, novas táticas, realmente para subtrair dados, realmente para causar algum dano e ter o seu lucro. Então, entre os ataques mais comuns atualmente, a gente tem o Wi-Fi sem proteção, entre eles o ataque do homem do meio, como está aqui na apresentação, que é muito comum as pessoas se conectarem em uma rede Wi-Fi pública ou não segura, e aí moram vários perigos, várias brechas são abertas, e realmente a pessoa pode sofrer vários danos, ter seus dados e informações realmente roubados. Além disso, um outro ataque que é muito comum atualmente é o phishing, que é quando a pessoa recebe um link ou uma URL, clica lá, nesse momento o criminoso já vai estar realmente tendo acesso a todo o conteúdo do dispositivo e acesso às informações pessoais da pessoa. Então, eles usam dessa técnica, eles conseguem saber o que a pessoa gosta, os comportamentos dela, por exemplo, então se a pessoa gosta muito de cachorro, muito de esportes, eles vão mandar um link realmente tratando desse assunto para a pessoa justamente clicar lá e realmente sofrer esse tipo de ataque. Além, a gente tem o SimSwap, que é a famosa clonagem de chip, como a gente tem visto também diariamente aí no WhatsApp, no Signal, que realmente o criminoso se passa pela vítima e pede dinheiro para os seus contatos e muitas outras coisas desse tipo. Além disso, a gente tem malware, que são vírus maliciosos, spyware, como o Pegasus, que ficou famoso recentemente, teve esse escândalo aí que os filhos do presidente estão querendo comprar o equipamento, mas apesar disso tudo, esse equipamento já está disponível há vários anos, inclusive aqui no Brasil, e não só o Pegasus, existem vários outros tipos de equipamentos parecidos, como o Hackintim, o Paragon, que conseguem acessar os dados do dispositivo remotamente sem acesso ao dispositivo físico. Então, às vezes, você está sendo atacado, tem seus dados expostos e nem está sabendo, e isso realmente é muito grave. Além disso, acontecem, as pessoas costumam baixar, muitas vezes, aplicativos maliciosos, então, muitas vezes, fora de uma loja oficial do Google ou da Apple, algum aplicativo, um joguinho, algum aplicativo de música, e nesse aplicativo realmente mora o perigo lá dentro e ele realmente fica exposto. E também, hackeamento através do Bluetooth, que realmente não é muito comum, as pessoas não sabiam muito, ou não sabiam que era possível, mas realmente acontece, muitas vezes, prejuízos podem acontecer por causa disso, e alguns outros tipos de ocorrências também, por exemplo, quando a pessoa vai carregar o telefone num espaço público, ela coloca o carregador, de repente, pode ser um cavalo de Troia, pode ser um equipamento de chupa-cabra, que está aí também extraindo todos os dados do aparelho, e por aí vai. Então, aqui eu não trouxe muitas estatísticas, porque eu acho que realmente já é um pouco clichê, mas eu trouxe um número bem interessante, que os trigger-ataques crescem 23% no Brasil, puxados pelo home office nessa época de pandemia, e o estudo aponta que o Brasil é o país maior alvo da América Latina, com 1.400 tentativas de invasão por minuto, e é o segundo maior alvo do mundo, só atrás dos Estados Unidos. Então, realmente, são números absurdos, é muita coisa, e as pessoas, se não se prevenirem, realmente podem acabar sendo o alvo, ter realmente suas informações expostas, e até prejuízos financeiros consideráveis. Agora eu trago alguns sinais de que realmente a pessoa pode estar sendo hackeada para prestar atenção. Por exemplo, se a bateria acabar muito rápido, se o aparelho ficar mais lento, se ficar bem devagar, se ficar muito quente, se realmente você recebeu enviar mensagens desconhecidas, se houver pop-ups misteriosos, ou de repente abrir telas misteriosas que você não reconhece, se a aparência de fundo ficar estranha, ou se nas ligações tiver um ruído também de fundo, e se realmente aparecerem app suspeitos, ou compras que você não reconheça, também pode ser um sinal de que o seu celular foi hackeado, e foi tomado por um criminoso. O que, pela nossa experiência, a gente tem visto bastante, até com grandes executivos, é que a pessoa em si se cuida, mas às vezes ela empresta o celular para o filho, por exemplo, aí a criança vai jogar um joguinho, baixar um aplicativo suspeito, então na internet, justamente aí que realmente a ocorrência maliciosa pode ocorrer. Então, além disso, a pessoa tem que sempre ficar esperta, ver para quem ela realmente impressa o celular, e tomar as medidas de segurança e as boas práticas, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, eu sempre ouço essa pergunta, como eu devo me proteger, então? Porque a gente sempre recomenda, principalmente, são as boas práticas de segurança, principalmente porque o elo mais fraco dessa corrente toda é o usuário. Então, realmente, ele é o ponto mais vulnerável, que pode realmente sempre fazer um erro humano, e aí que realmente o criminoso, o cybercriminoso vai se aproveitar, e vai fazer o que ele precisa. Então, a gente também sempre recomenda para a pessoa apagar os aplicativos que ela não instalou, a gente sempre, isso é difícil, geralmente as pessoas cumprirem, mas a gente sempre fala para evitar usar o Wi-Fi público ou aberto, isso é muito perigoso. Jamais, nunca, clicar em links desconhecidos ou suspeitos, então, se você não souber a fonte, a origem, ou se realmente tem, até comigo acontece, semanalmente recebo links de banco, lá seu cartão expirou, você ganhou uma promoção, e se você vai clicar nesse link, já era. Então, tem que tomar muito cuidado também com relação a isso, sempre manter o telefone atualizado, e com a pessoa, não deixar ele, por exemplo, num lugar, em cima de um banco, ou numa mesa, num restaurante, atualmente também tem métodos de, remotamente, a pessoa ter os dados também, realmente, né, roubados, escolher uma senha difícil, uma senha realmente que não seja comum, misturar letras maiúsculas, minúsculas, caracteres especiais, números, para dificultar, de repente, se o criminoso tem acesso físico ao seu aparelho, também nunca armazenar senhas nos dispositivos, então, sei lá, num e-mail, num bloco de nota, sempre realmente deixar ela guardada num outro lugar, e limpar com frequência, né, seu histórico de internet, para não deixar rastros, não deixar uma trilha dos seus costumes, dos seus hábitos, para o criminoso não poder se aproveitar disso, e por último, mas não menos importante, que a gente recomenda, assim, a primeira coisa, é instalar uma boa solução, para proteção e defesa, que é o que a gente trouxe aqui, que é uma solução de MTD, que é Mobile Threat Defense, defesa de ameaças em dispositivos móveis, que é, na verdade, é uma solução robusta e poderosa, para proteção e blindagem de smartphones, né, que é o tema desse webinar, e que é muito superior aos antivírus tradicionais, né, que são conhecidos, que as pessoas muitas vezes já têm instalados, só que essa solução é muito mais poderosa, porque o antivírus tradicional, por exemplo, ele só vai proteger as ameaças conhecidas, que ele já sabe qual que é, como que ele tem que atuar, e como que ele vai realmente mitigar. O MTD não, ele usa a inteligência artificial, o comportamento, comportamental também, aprendizado de máquina, para mitigar as ameaças conhecidas e as desconhecidas, então, qualquer comportamento estranho, anormal, uma coisa fora do padrão, ele vai saber que pode ser uma possível ameaça, e vai mitigar, tá, além disso, também, segundo o Gardner, o ideal, o melhor, é realmente você fazer a proteção do dispositivo, em tempo real, e onde vais, que é o caso do MTD, como a gente vai ver também, daqui a pouquinho. Além disso, o que a pessoa deve fazer, caso seja hackeada? Então, primeira coisa, avisar os seus contatos, para realmente eles não caírem nesses golpes, não darem dinheiro e coisas do gênero, alterar todas as suas senhas, realmente, para não ter riscos, né, de vazamento ou de roubo, por exemplo, em caso de aplicativos bancários, fazer uma varredura do dispositivo, iniciar o aparelho, principalmente buscar ajuda profissional, para realmente ter os conselhos, né, e as dicas certas do que fazer em cada situação. Bora falar, então, um pouquinho da solução, como que a gente resolve todos esses problemas, que a gente acabou de falar, uma solução de MTD, a gente representa e distribui aqui no Brasil, uma empresa americana chamada Zimperium, que é líder mundial em segurança móvel, e eles foram os pioneiros também, nesse conceito de MTD, lá em 2010, que é uma solução, assim, top de linha, você vê que tem vários prêmios e reconhecimentos internacionais, inclusive alguns clientes, as maiores empresas privadas, e órgãos e agências governamentais do mundo, já utilizam, entre eles, Departamento de Defesa dos Estados Unidos, vários órgãos do governo, como o FBI, como o Exército Americano, a gente tem Comissão Europeia, a Polícia de Singapura, e por aí vai, e no mercado privado, a gente tem os maiores bancos do mundo, como JP Morgan Chase, maiores empresas como Facebook, TikTok, PayPal, e por aí vai, então, realmente, é uma bela referência, né, da qualidade, confiabilidade dessa solução. O que é o principal dele, como a gente estava falando também, o que ele faz? É um mecanismo chamado Z9, de detecção patenteado, projetado especificamente, para dispositivos móveis, para celulares. Então, esse Z9 vai utilizar aprendizado de máquina, inteligência artificial e comportamental, para começar a produção em tempo real, no dispositivo, contra as ameaças conhecidas e desconhecidas, como a gente comentou um tempinho atrás. Além disso, ele trabalha principalmente em quatro vertentes. O device em si, que é o dispositivo, ele vai fazer uma barredura completa no aparelho, vai fazer análise de vários parâmetros, como memória, a CPU e vai ver se tem alguma coisa errada, se está tudo em conformidade, vai fazer uma barredura nas redes Wi-Fi, em que a pessoa estiver conectada, para ver se tem também alguma ameaça, alguma vulnerabilidade, ou se está tudo certo. Vai varrer todos os aplicativos que a pessoa tiver instalado no telefone, para ver se tem alguma coisa errada também, e vai te proteger contra vários tipos de ataques e ameaças, como malware, exploits, ataque do homem do meio, e principalmente phishing, que como a gente comentou, é uma ocorrência que tem crescido bastante, nos últimos tempos. Além disso, é bacana que essa solução é a única do mundo que consegue detectar o Pegasus, que é esse site, esse spyware poderoso também, que consegue extrair os dados do dispositivo remotamente, como a gente vai ver também daqui a pouquinho, solução bem poderosa, ela consegue detectar tudo que está acontecendo e realmente proteger o usuário contra qualquer tipo de ameaça cibernética. Aqui são algumas telinhas do aplicativo, você vê que é um aplicativo bem simples, bem funcional para o usuário final, ele é bem tranquilo de usar, tem as três vertentes, o aparelho, as redes e os aplicativos, você tem um resuminho das ameaças, quantos checks de segurança foram feitos, quantas ameaças foram detectadas, por exemplo, na última semana e no último mês, aqui um resuminho de ameaças, onde a gente traz, por exemplo, uma tentativa de phishing, ou seja, eu recebi um link da CNN Brasil, que parecia ser confiável, quando eu fui clicar nele para entrar, o aplicativo acusou alguma coisa. Então, realmente, obviamente, eu não entrei nesse link, e depois a gente foi verificar e realmente ver que tinha alguma coisa errada lá dentro. Além disso, um ataque do homem do meio, eu estava navegando no Wi-Fi, a gente fez uma tentativa de ataque, realmente para simular como seria, você vê que o aplicativo já me avisou e me desconectou dessa rede, como a gente vai ver aqui no próximo slide. Então, se eu estou navegando em uma rede, tranquilo, acontece uma tentativa de ataque, vai aparecer essa tela aqui, nesse momento, eu vou desconectar o Wi-Fi e vou mitigar o problema. Além disso, ele vai trazer várias características do meu telefone, se o telefone está roteado, está com jailbreak, está comprometido, tem algum tipo de vulnerabilidade, o que eu tenho que fazer em cada caso. Mesma coisa na rede Wi-Fi em que eu estou conectado, alguns dados da rede, por fim, se ela está segura. De todos os aplicativos que eu tenho instalado também, ele vai trazer todas as políticas, em relação à privacidade, segurando, se tem também alguma coisa de errado ou se está tudo certo. Em relação ao phishing, além de fazer tudo isso automático, ele consegue fazer isso manualmente também. Então, ele tem essa barrinha aqui, basta eu digitar um link, uma URL, copiar e colar, por exemplo, e ele vai me trazer, se, por exemplo, nesse caso, o site da Gold Lock é seguro, eu posso realmente navegar. E se não for, ele vai me avisar, nesse caso, também eu não vou entrar nesse site e também não vou ter esse problema. Deixa eu fechar aqui. Aqui também, uma outra coisa bem interessante, que essa solução consegue mitigar, é toda a cadeia do Mitriatak, que é, na verdade, é uma lista de técnicas e táticas que foi desenvolvida pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, do Departamento de Pesquisa e Engenharia, que realmente isso mudou a forma como os especialistas de segurança vêm à segurança, tá? Então, são vários tópicos, vários itens, você vê que com a nossa solução a gente cobre praticamente todas elas. E o que não está coberto com essa solução, né, de anti-hacker, a gente consegue cobrir com a solução de antigrampo, aí sim, para a comunicação realmente segura. Por isso, a gente sempre costuma falar, com essas duas soluções, você blinda totalmente o seu dispositivo, tanto no aparelho em si, como nas comunicações, aí pode ficar mais tranquilo. E um outro diferencial da solução, também, é que ela vem com um painel web com dados forenses, então, vários relatórios, gráficos, métricas, inclusive, com geolocalização em tempo real, se a política do usuário ou da companhia permitir. Então, você consegue ter todos os detalhes, né, das ocorrências, ou das ameaças, e tudo mais, nesse painel, realmente se prevenir, estudar, o que pode ser feito, o que melhorar, e por aí vai. Assim, de forma rápida, isso sim, acho que é isso que eu tinha para mostrar, se a gente tiver um tempinho ainda, posso abrir o painel em tempo real, para a gente também dar uma olhada, e também depois eu vou voltar os meus contatos aqui na tela, se alguém tiver alguma dúvida, ou se quiser marcar alguma reunião, se quiser conhecer a ferramenta com maiores detalhes, eu fico totalmente à disposição, aproveito para falar que a Gold Lock também está abrindo agora a inscrição de revendas, então, se alguém tiver interesse em revender a solução, ou trabalhar em parceria, a gente está totalmente aberto para esse tipo de negócio também. Deixa eu só, vou interromper aqui o comportilhamento, e vou, acho que, acho que está no mudo, se vier aí. A MMCOP também está aqui com a gente dando uma boa tarde, obrigado pela audiência, mas, de loucura, o seu, esse produto parece a vacina, serve para um monte de variante. Sim, exatamente, a vacina global, né? E, você sabe que agora eu já estou até com, acho que vou jogar meu celular fora, viu? eu acabei de pensar a mesma coisa, eu não quero mais celular, vou colocar o aparelho de fax aqui, retomar, telex, sei lá, qualquer coisa parecida, porque, se o mundo corporativo já tem todas essas variantes, e a complicação de defesa, você imagina o usuário final que não tem o conhecimento, porque, Luiz Fernando, você deu uma breve explicação aqui, eu sou um usuário final, algumas etapas aí, eu conheço, mas 70%, eu não faço a mínima do que você falou, então, eu vou ter que ter conhecimento para proteger os meus dados, para proteger o meu patrimônio, e, automaticamente, proteger os dados da empresa, porque eu estou interligado a uma empresa, eu estou interligado a uma corporação, então, é uma situação bastante difícil, é o que o Zé Roberto falou, é uma vacina, viu? Sim, sim, exatamente, isso que a gente fala, porque, geralmente, quando, os antivírus são realmente uma vacina, você conhece a enfermidade, você vai fazer uma vacina para aquela doença, isso vai te proteger contra aquilo, agora, essa solução é como se fosse uma vacina global, independente da doença que for, ela vai te proteger, como ela trabalha com inteligência artificial, independente do que for, ela vai saber o que é e vai estar preparada para te proteger, então, também, esse é um dos grandes diferenciais desse tipo de tecnologia e dessa solução, ele se aplica direitinho, realmente, a nossa realidade, com pandemia, com vacina, mas é justamente isso aí. Uma curiosidade, na verdade, uma curiosidade e uma provocação também, tá? Hoje, nós temos uma grande ferramenta de solução bancária, que é o PIX, que é a ferramenta de pagamento, mas também que usa um grande problema, são sequestros e as pessoas tendo grandes problemas, não só emocionais, como financeiros, e muito complicados, e os bancos, a Febraban não dá jeito, os bancos não dá jeito, o governo não dá jeito, ninguém dá jeito, eu acho que só a iniciativa privada com essas vacinas. Já existe algum aplicativo que bloqueia ou algum sistema que possa amenizar esse problemão que foi criado, que está sendo criado aí para a segurança pública? Sim, então, essa é uma boa pergunta que você fez, porque justamente muitas pessoas que eu converso falam que nem tem PIX, porque tem realmente esse medo, esse receio, nem criaram a chave PIX, exatamente, eu também não tenho, então a gente está no mesmo time, porque realmente, às vezes de noite, agora eles limitaram o limite a mil reais, mas geralmente o bandido pega o seu telefone muitas vezes aberto, nem precisa te levar até o caixa eletrônico, até o banco, na hora, ele já arrapa a sua conta, eu tenho vários conhecidos que tiveram também grandes prejuízos por causa disso, e acabaram também deletando o aplicativo, e também voltando para aquele jeito tradicional, como você falou, mas essa solução sim, ela está disponível também para grandes bancos, não só como aplicativo, mas como um SDK, vai embutido dentro do aplicativo do banco, como é o caso do JP Morgan, que é o maior banco dos Estados Unidos, onde já está disponível em mais de 70 milhões de clientes essa solução para a proteção do banco, então foi feito um estudo, e somente nos primeiros 30 dias, depois que o banco realmente começou a usar essa solução, eles evitaram fraudes mobile superiores a um bilhão de dólares, só para você ter ideia realmente do montante, de quanto realmente eles perderiam, com esse tipo de fraude, de crimes realmente digitais, onde o PIX também pode fazer parte, dessa estatística e desse número aí, mas por enquanto, em relação ao PIX, a gente ainda não sabe, a gente está fazendo alguns estudos para ver se isso pode se aplicar, ou qual o melhor jeito também de prevenir e de realmente fazer as pessoas se protegerem contra isso. Alguma solução? Pode perguntar, Gerson. Não, alguma solução, porque a solução que eles acharam até hoje, na verdade, a única solução, que está limitada a mil reais no período noturno, mas se eu fui sequestrado, a pessoa, eu não, a pessoa foi sequestrada, e você está com o bandido, o bandido dorme com você, e o de manhã ele faz a transferência. Sim, não adianta. Não tem cabimento, entendeu? É uma solução que não tem cabimento. Agora, não existe nenhum aplicativo em evolução ou em treinamento para que isso possa vir ao mercado, onde faça várias transações sequenciais e isso bloqueie dentro do banco e comece a ser como suspeito ou como hacker, coisa parecida? Pode ter, pode ter algumas coisas parecidas, só antes de responder a sua pergunta, quero aproveitar para citar um fato curioso, que até você comentou desse fato, a gente já teve muita demanda, até para pessoas que quando elas têm o celular roubado, elas gostaram que o celular explodisse. Então, a gente foi atrás, até tinha uma empresa lá fora que estava fabricando, mas realmente é literalmente uma bomba, que a pessoa tem uma bomba nas mãos, porque se a pessoa tiver colocar lá dois líquidos, realmente eles estarem perto do celular e vai explodir, ele pode de repente dar um defeito e explodir em qualquer hora, a pessoa perde o celular e perde tudo mais. Então, realmente é muito difícil achar uma solução desse tipo, como você falou, mas já tem algumas soluções parecidas, onde você limita o número de vezes de transferências ou saques, onde você consegue ter várias medidas e camadas de segurança, como, sei lá, PIN falso, PIN de emergência e várias coisas do gênero para tentar evitar ao máximo esse tipo de atentado. E o que a gente recomenda também, muitas vezes, tem um outro celular com outro PIX, com uma conta, sei lá, com 100, 200 reais, justamente para o bandido. Então, se você for assaltado, fala, está aqui meu celular, vou te fazer um PIX, é tudo isso que eu tenho e o problema é resolvido. A gente já teve, realmente, muita essa demanda e, geralmente, é isso que a gente costuma recomendar, pelo menos, por enquanto, enquanto as medidas mais severas, ou mais avançadas, ainda não estão disponíveis. Então, Zé Roberto, a solução, antigamente, era ter dois chips. Hoje, a solução é ter dois celulares, um original e outro fake. Sim, exatamente. Às vezes, o bandido pode nem ficar muito satisfeito, se tiver uma conta baixa, às vezes, ele pode se irritar, então, também é muito delicado esse assunto. Mas, é realmente muito difícil, a gente trabalha também duro para, realmente, cada vez, oferecer mais serviços e ferramentas para deixar o usuário mais seguro, mais protegido e mais tranquilo. mas a gente sabe que realmente é uma briga de gato e rato, porque os criminosos cada vez mais estão inventando técnicas e táticas e métodos, realmente, de roubar e destorquir. Então, é bem difícil, mas, acho que, por enquanto, o melhor realmente caminho que a gente tem talvez seja esse mesmo, de ter dois celulares para evitar, talvez, alguma coisa mais grave. Nós também estamos com audiência aqui da Maria Antônia Siqueira Ferreira. Muito obrigado pelo seu acompanhamento aqui, a sua audiência, mas, Luiz Fernando, é claro que o foco da gente aqui é corporativo, então, são as empresas que estão sempre tentando se proteger. E também, nós estamos falando de criminalidade, nós estamos falando de bandidos. A pergunta que eu te faço é o seguinte, os seus clientes principais que te procuram para essas soluções, são clientes da área de TI ou da área de segurança propriamente dita? Ou os dois? É os dois, na verdade, os dois, CVR, são os dois, os clientes são de vários departamentos diferentes, de vários ramos diferentes, a gente tem muito forte segmento bancário, segmento farmacêutico, de construção também, e muito na área pública, principalmente agora com Pegasus, então, realmente, órgãos de inteligência, a parte política, governamental, assim, a gente tem tido uma busca muito grande nessa área, mas, principalmente, também na área corporativa, para proteger simplesmente os funcionários, como você falou, ou no telefone corporativo, ou no telefone pessoal, onde ele mistura assuntos pessoais e profissionais, também tem que ter uma grande proteção, então, assim, é muito amplo, né, essa solução bacana dela é que ela consegue abranger e proteger todo tipo de pessoas e empresas, entendeu? Independente do setor, do ramo, ou, sei lá, do nível de instrução, ela se aplica igualmente a todo mundo. você disse que essa parte da proteção corporativa é uma parte que vocês têm trabalhado bastante, que são os dois que participam, e o que a gente viu, eu e o Gletos, nós percebemos claramente isso, com essa pandemia, as empresas, para trabalharem, elas, a presença física acabou virando problema, aglomeração, tudo mais, então, elas começaram a atender pelo e-commerce, a parte digital, nessa parte digital, os canais de compra, além do e-mail, além dos pedidos, começaram a usar o WhatsApp também, então, o WhatsApp virou, ou o outro Telegram, viraram grandes, grandes ferramentas de negócio, essas ferramentas também têm sido atacadas, têm sido protegidas? Sim, sim, elas têm sido bastante atacadas, tem aquele mito, de que essas soluções são seguras, com criptografia, WhatsApp, o Telegram, o Signal, outras ferramentas, mas, realmente, elas não são, como a gente tem visto vários casos, todas essas já foram quebradas, têm várias vulnerabilidades, e, realmente, não, eu acho que, assim, para um negócio mais simples, elas são totalmente úteis, seja para comunicação, para troca de mensagem, de texto, ou até para, realmente, negócios, venda de produtos, elas são úteis. Agora, para uma comunicação mais sensível, assuntos industriais, ou fórmulas, ou segredos industriais, coisas que exijam maior privacidade, que, realmente, sejam informações mais sensíveis, a gente não recomenda a utilização desses aplicativos, porque, obrigatoriamente, a pessoa está sendo monitorada e está sendo escutada, aí, por várias fontes, então, seja operadora, seja Polícia Federal, Ministério Público, a BIM, então, realmente, não são 100% seguras, mas, como você citou, às vezes, para a venda de um negócio, e-commerce, ela funciona bem, e o maior problema, realmente, fica sendo aquela clonagem de chip, como a gente comentou a apresentação, onde, às vezes, o bandido consegue tomar conta, do celular da vítima, e se passa por ela pedindo dinheiro, ou pedindo favores, ou extorquindo, fazendo chantagem, e por aí vai, então, talvez, esse seja o maior risco dessas ferramentas, mas, realmente, nessa parte, de sim-slop, que é clonagem de chip, e de, é, acho que é isso. Compras, compras irregulares, o cara usa o sistema desse, compra, recebe a mercadoria, não paga, usou uma coisa de outro, sei lá o que foi, essas flaudes nas compras, tem acontecido com frequência também? Porque a gente tem visto que essas empresas de venda por aplicativos cresceram assustadoramente, não sei se a segurança acompanhou o crescimento deles. Então, muitas vezes não, muitas vezes a empresa cresce muito rápido, porque as empresas acham, muitas vezes, que segurança, e principalmente segurança da informação, é só gasto, é só custo, porque não vai trazer nenhum benefício, não é como o marketing, por exemplo, que você tem muito investimento e vai te trazer um retorno, na verdade, segurança da informação, você evita, de realmente perder, você evita de ter prejuízo, então, muitas vezes as empresas não estão preparadas, não estão prontas para investir numa solução de qualidade para evitar esse tipo de problema, mas como a gente viu, muitas vezes, depois que isso acontece, os danos são irreparáveis, a empresa perde reputação, perde clientes, como a gente tem visto bastante, inclusive sequestro de dados digitais, ransomware, que está muito comum, e resgate de milhões de dólares, então, eu acho que não é muito, as empresas não estão, assim, se atualizando na velocidade que a segurança e os hackers, sim, eles se atualizam, mas, por enquanto, a gente não tem visto muito problema nesses aplicativos de compra de mercadorias, por enquanto, não foram os alvos principais, continuam sendo, por exemplo, bancos, o mercado financeiro realmente continua sendo o primeiro lugar dos preferidos, dos criminosos, mas eu acho que a tendência desses aplicativos, quando cada vez mais eles crescem, mais clientes e maior montante de dinheiro eles giram, provavelmente eles vão se tornar alvos logo, logo, então, aí eles vão ter que também, né, correr atrás de uma solução para dar conta. A Maria Antônia Ferreira está dizendo que a explicação do Luiz Fernando foi perfeita, e te agradeceu aqui, você disse que tinha algo para mostrar ao vivo, como é que é isso? Ah, legal, deixa então só compartilhar aqui rapidinho a minha tela de novo, aí a gente, só um minutinho, que bela aula, viu? Que bom, agradeço também pelas perguntas e pela oportunidade, mas vocês conseguem visualizar a minha tela? Ainda não, agora sim, entrou. Então, isso que eu queria mostrar também, um exemplo do painel, né, em tempo real da solução que a gente mostrou, vê que ela é bem completa, inclusive a gente tem opção aqui com geolocalização em tempo real, né, se realmente a política permitir, a gente consegue ver aqui graficamente ao longo dos dias, né, cada dia quantas ameaças ocorreram em cada dispositivo, os usuários e as redes, né, que foram mais atacadas e algumas outras métricas, mas onde eu queria mostrar, aqui nessa aba de política, que é também a única ferramenta que consegue detectar, verificar e mitigar mais de 60 tipos de ameaças e ataques, tá? como a gente vai ver, deixa só ele dar uma carregada, pronto, você já vai chegar aí à tela, se ele realmente detectar tudo que está acontecendo no seu dispositivo, ele vai te trazer, então, seja uma vulnerabilidade de blueboard, né, aquela que acontece através do bluetooth, se o dispositivo estiver comprometido de algum jeito, seja com o aplicativo malicioso, seja com a versão do iOS ou do Android vulnerável, se ele tiver realmente tendo elevação de privilégios, ou seja, se alguém tiver conseguindo ter acesso à sua câmera, ao seu microfone, se tiver sofrendo a tentativa de ataque do homem do meio, se tiver, inclusive a gente lançou também essa aba aqui do Pegasus, então, se o Pegasus tentar realmente extrair os dados desses aparelhos, ele vai ser avisado, tá? Então, a gente tem, assim, uma lista enorme de ameaças, né, que a solução consegue detectar, consegue mitigar, e ela pode realmente notificar o usuário por e-mail, SMS, também se integrar com algumas outras ferramentas de gerenciamento, e você tem, assim, um universo muito amplo dentro desse painel, você consegue fazer análise dos aplicativos, dos dispositivos, consegue criar, por exemplo, VPNs, né, que são redes seguras e por aí vai. Então, acho que é só para mostrar mais ou menos como a solução funciona, né, e dar uma ideia de como esse universo, né, dos cybercrimes e da defesa, né, desses ataques é muito amplo, é muito constante e realmente é um universo muito interessante, muito bacana. Isso é um rastreamento simultâneo, um rastreamento total o tempo inteiro. Sim, sim, ele fica trabalhando 24 por 7, qualquer coisa que aconteça, ele vai te avisar. O interessante é que você não precisa estar conectado na internet, se estiver desconectado, se estiver em Rome, em modo avião, mesmo assim, ele vai estar verificando e vai estar te protegendo. Então, isso garante, né, um certo conforto, uma certa transparência também para o usuário, que ele pode fazer o que ele precisa e que ele vai estar seguro, tem alguém que realmente está protegendo ele, está vendo por ele. Lécio? José Roberto, eu estou com vontade de jogar o celular fora mesmo, porque se as empresas estão com essas dificuldades, imagina a gente. Vamos andar sem celular. Uma outra questão, todas as soluções através desse sistema, como é que é feito esse treinamento, tanto para os usuários corporativos, para as empresas, como para quem está gerenciando? Como é que é composto esse sistema de treinamento? Ah, isso, na verdade, Gladson, é muito simples, porque o aplicativo também é super fácil de usar, ele é bem simplesinho, são poucas abas, é bem intuitivo, tem um usuário que atualmente já está acostumado com esses outros aplicativos, WhatsApp, tudo isso, você vai ver que é super fácil e, de repente, para o usuário final é super transparente, super tranquilo, assim, não tem nenhum treinamento mais complexo ou maior, a gente pode instruí-lo, né, remotamente ou presencialmente se for necessário, mas geralmente a gente nunca teve esse problema, assim, o usuário pega, baixa o aplicativo, começa a navegar e só se tem alguma dúvida, alguma questão, ele entra em contato com a gente, mas geralmente isso é super simples, a gente não tem grandes problemas. E no caso corporativo, a gente aí presta um treinamento um pouco maior para o departamento de segurança da empresa, por exemplo, ensina como funciona, como gerenciar o painel, mas também é super rápido, super tranquilo, porque as informações, assim, são bem concisas, são bem simples e fáceis, né, de lidar, de gerenciar, de administrar, então a gente nunca teve grandes problemas ou grande perda de tempo com essa questão. Você disse que esse produto, ele pode ser usado tanto pelas empresas como pelas pessoas físicas. A pessoa física vai abaixar o app, vai pagar alguma coisa para usar, e as pessoas corporativas instalam isso num servidor, como é que funciona isso na prática? Sim, então, na verdade é interessante também que você perguntou isso, porque antigamente a gente não tinha essa opção para pessoas físicas, a gente vendia pacotes corporativos com pelo menos 10 licenças, então se uma pessoa quisesse instalar só no telefone dela, ela não podia. Hoje em dia, a gente já abriu um pouco mais esse leque, então se a pessoa quiser instalar no telefone dela, por exemplo, ela consegue, desculpa, ela tem que entrar em contato com a gente, ela baixa o aplicativo direto na loja oficial do Google da Apple, a gente passa um link, um QR Code para ela simplesmente clicar nesse link, nesse QR Code e ativar a licença, então você vê que é super simples, super fácil. No caso corporativo, pode ser assim, a pessoa pode também baixar o aplicativo e clicar no link para ativação, ou pode fazer ele diretamente pelo MDM, então se a pessoa tiver uma ferramenta de gerenciamento, que geralmente as grandes empresas têm, a gente consegue fazer esse deploy automático através dessa outra ferramenta, ou através de uma ferramenta que está integrada com essa solução, então isso geralmente costuma ser bem simples também. E como você perguntou, ela pode ser, pode ficar na nuvem ou pode ficar toda a estrutura dentro da empresa, pode ser on-premises, aí depende também do porte, da necessidade do cliente, mas todos esses, em ambos os casos, o processo também é super rápido, super simples e super fácil. Que bom, olha, eu vou te pedir para você colocar de novo os seus contatos aí, muita gente vai te procurar, viu? Ah, legal, deixa eu então compartilhar aqui de novo. Que bela aula, hein? Ah, que bom, agradeço pela, espero que tenham gostado, que tenha sido útil. Deixa eu ver, acho que já vai chegar aí daqui a pouquinho. Então, Glet, se você queria saber como é que protege o seu celular, então você já tem o seu caminho para fazer, para deixar ele em paz, viu? É, não é fora fora não. É, não precisa pegar fora, o prejuízo é grande, né? Os celulares hoje em dia estão tão caros, então vale mais a pena ter uma boa solução e resolver o problema dessa maneira. Mas sabe que é interessante que a gente teve vários casos assim, vários clientes, que inclusive às vezes compram o celular lá fora nos Estados Unidos ou compram o chip lá fora e acham que está protegido e a gente sabe que não é bem assim. Então várias pessoas já tiveram esse problema, depois me ligam desesperadas, ah, mas eu comprei o telefone em Maíra, me ou comprei o telefone na Europa e mesmo assim tive problema, a gente fala, não é bem assim, né? A gente realmente recomenda, né? instalar a solução para ter essa barrigura feita e ficar mais tranquilo. Luiz Fernando, uma pergunta, entrando nesse caminho quando você compra um chip em outros países, eu acho que a gente encontra o mesmo problema em aviões, né? Quando acompanha a aérea, quando você utiliza o Wi-Fi deles pago, muitos estão desprotegidos, né? Sim, com certeza. É legal que você citou nesse ponto, porque justamente a gente ia ver um cliente que teve esse problema duas vezes, justamente dentro de um avião. Ele estava no aeroporto, acho que em Brasília, se eu não me engano, ele teve realmente, sofreu uma tentativa de ataque dentro do avião e me ligou desesperado. O que que eu faço? O que que aconteceu? Aí eu falei, claro, o aplicativo, ele estava com o aplicativo, ele foi protegido, né? Ele desconectou na hora naquela rede e matou aí essa ameaça e depois, dois dias depois que eu estava voltando, a mesma coisa aconteceu na mesma rede, da mesma companhia aérea, mas aí ele já estava um pouco mais prevenido. mas realmente tem acontecido bastante, não só em aviões ou nessas redes públicas que a gente não recomenda, sei lá, aeroporto, hotéis, restaurantes públicos, realmente é muito perigoso você se conectar numa rede dessas. E a gente já teve até casos, por exemplo, na casa da pessoa, né? A pessoa que sofreu essa tentativa de ataque na própria rede da casa dela, que seria, deveria, pelo menos em tese, né? Ter uma rede mais confiável, mais segura. E mesmo assim, ela teve, foi atacada nessa própria rede, claro, ela estava com o aplicativo também e foi protegida, mas isso, você vê que a pessoa não está imune em nenhum lugar, em nenhuma circunstância, então o que a gente tenta com essa solução é facilitar e simplificar a vida das pessoas. Chegou uma pergunta aqui, que na verdade, acho que são duas. E aqueles aplicativos que conseguem logar na sua conta, como se proteger disso? Tá, e também é complicado, aí você tem que ver, saber se realmente aquele aplicativo é de uma fonte confiável, então, por exemplo, se é de um banco que você já conhece, se é de alguma empresa realmente, né, que é confiável, que tem um departamento de segurança sério, ou se é um aplicativo qualquer que você não conhece, baixou na internet, aí a gente não recomenda que é muito perigoso, então, às vezes, ah, vai baixar um aplicativo qualquer que algum amigo te recomendou, um joguinho, que você não sabe a procedência, isso é muito perigoso, a gente recomenda não, realmente colocar os seus dados pessoais lá, principalmente dados de cartões de crédito, mas se é um aplicativo um pouco mais confiável, eu acho que não tem problema, geralmente, eles têm uma política, né, de segurança da informação, e geralmente, em teoria, pelo menos, os seus dados deveriam estar bem guardados, né, e bem protegidos, mas, então, a gente só recomenda se for realmente um aplicativo mais confiável que você conheça a empresa, saiba que é uma companhia séria e que vai tratar os seus dados com respeito. Também está dizendo aqui que existia um app que ela utilizava no Instagram que, quando olhava as atividades de login, apareciam logins desconhecidos, até com os Instagrams da empresa, ocorriam logins desconhecidos. Tá, isso é, pode ser, geralmente, às vezes, se alguém já logou com o seu celular em outra conta, às vezes, ele fica guardado, e é interessante também que todas essas grandes empresas de tecnologia, então, Facebook, né, que é do Instagram, Google, Amazon, eles têm, eles sabem de toda a sua vida, é um grande Big Brother, então, tudo que você coloca nessas empresas alguma vez, eles armazenam, tem um grande banco de dados, então, eles sabem todos seus comportamentos, todos seus hábitos, por isso, às vezes, quando você colocou, entrou na internet do Google para buscar, sei lá, um hotel no Rio de Janeiro, por exemplo, uma semana depois, quando você está navegando, ainda aparecem propagandas, né, e eu te ofereci em hotéis, e passagens aéreas, tudo relacionado com aquele tema, porque realmente, pela inteligência deles, eles sabem os seus hábitos, os seus comportamentos, e vão te monitorando, e vão fazendo tudo realmente para você comprar, para você ficar dependente dessas empresas, mas esse caso dos outros logins no Instagram, às vezes, é comum, então, se você tem alguma relação com esses logins, ou se você já se logou em algum equipamento de uma dessas pessoas, ou se alguma dessas pessoas já se logaram no seu equipamento, isso fica armazenado, agora, se não, aí pode ser perigoso, aí pode ser alguma coisa diferente, que eu também, assim, de pronto, eu não sei o que pode ser isso, aí a gente precisaria investigar um pouco mais a fundo, tá, mas se realmente você tem uma senha única, que é confiável, que realmente ela não foi vazada ainda, pode ficar tranquila que provavelmente você está segura. Mas olha, que pena que o tempo não para, viu, Luiz Fernando Copel, da Gold Lock, Gold Lock, muito obrigado por ter aparecido aqui com a gente, por ter aceitado o nosso convite, que bela aula, muito obrigado por tudo que você fez, por favor, as suas considerações finais. Eu que agradeço mais uma vez a você, CVL Alclédio, a oportunidade, a todo mundo que participou, eu fico à disposição, totalmente aberto, com o meu telefone, com o meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida, se quiser, depende de marcar uma reunião para conhecer um pouco mais a fundo, essa solução e as outras que a gente tem, e acho que é isso, desejo uma ótima semana para todo mundo, só coisas boas, e realmente muita proteção e segurança que a gente está precisando. Glebson, que loucura, faça as suas considerações. Que loucura, agradecemos, Luiz Fernando, mande um grande abraço para o seu pai, por favor, o Marcelo, e tivemos uma bela aula, Zé Roberto, já sabemos, não estamos seguros em nenhum momento, se a gente não tiver essas soluções, as empresas apresentando todas essas soluções corporativas ou individuais, realmente, nossa vida está aberta a problemas. Obrigado pela aula, eu acredito que isso veio ajudar muitos profissionais do setor de segurança, de TI um pouco, já estão familiarizados com isso, mas toda a turma de segurança vão aprendendo junto também. Obrigado, Luiz Fernando, obrigado pela oportunidade, uma boa tarde para todos. Que bom, e isso, você que assistiu e que gostou, já fique sabendo que na Lacec vocês vão ter estas e mais novas informações. Fica ligado, fica presente com a gente, entra na Lacecbr.com.br, está aberto o credenciamento, deixa lá o seu cadastro para que a gente possa te manter informado sobre tudo que vem acontecendo nesse fabuloso mundo da saúde, da segurança privada e da segurança corporativa. Obrigado a todos e até a próxima. Obrigado, Luiz. Abraço para o seu carinho. Obrigado, Luiz.